Vem que vai rolar! Vem que vai rolar! Que a galera vai pirar! Que a galera vai pirar! Dia 9 de março na Unimed Eventos Tem Infernadas! Quem sabe cantar é louca! Uma super balada com Lucas Gratão! A revelação do sertanejo universitário! Tem Infernadas! Abre teu olho neném, o trata bem, o fica sem Porque ninguém é de ninguém, o trata bem Guilherme Moroni e Rafael E ainda tem Grupo Semelhança com o Melhor do Pagode E Gidão de Andrade E tem muito mais pra você Paulinho DJ com o Melhor do Electro House E Paula Lueni com o Melhor do Eletrofunk Ela não anda, ela desfila Ela é top Camarote Open Bar, vodka, cerveja, refrigerante e água Adquira seus convites antecipado com os promoters E nos pontos de venda em Birigui Toque Discos, Sistel Celulares Acaso Homem e Mulher Lanchonete Pizzaria Naomis Red Black Tattoo E Lanchonete Espaço Universitário Em Aracatu Ice Flight Sorveteria E Betis Lanches Apoio Claro E Econômica Modas Organização Os Brothers Invernadas Esta festa Não tem hora pra acabar Apoio Claro Apoio Claro Apoio Claro